Na cidade de Santa Maria do Soaçuí, a polícia militar prendeu em flagrante um homem suspeito de cometer o crime de furto a um estabelecimento comercial durante a madrugada. O Miguel Brás conta outros detalhes desse caso. Boa noite, Miguel. Boa noite, Saulo, e a todos que acompanham o MG Record. De acordo com a polícia militar, a prisão deste homem de 20 anos ocorreu após as câmeras do olho vivo instaladas na cidade flagrarem ele em atitude suspeita, o que de início poderia se tratar de furto a um estabelecimento. Uma equipe policial foi ao local e quando o suspeito viu os militares, ele pulou um muro. Ele pulou um muro que dá acesso a uma empresa de saneamento básico, onde conseguiu acessar os fundos de uma mercearia. O homem foi perseguido pela polícia, que o alcançou perto do hospital da cidade. Ainda conforme a PM, o suspeito teria utilizado uma chave mircha para abrir a porta do estabelecimento. Tudo isso para não levantar suspeita. Ainda conforme a PM, o homem havia saído do sistema penitenciário há poucos dias, onde estava detido por cometer, de acordo com a polícia, dois furtos e uma tentativa de furto em uma mesma noite. Tudo isso no dia 22 de fevereiro deste ano. Ele teria furtado uma lanchonete, um cartório de registro civil e ainda tentou furtar, tentou arrombar a porta de uma autoescola. Ainda de acordo com a PM, ele teria gravado um vídeo comendo um lanche de um dos estabelecimentos furtados. Na noite dos furtos, ele teria ameaçado um dos militares e quebrou o vidro da janela do quartel da cidade de Santa Maria do Suaçuí. E na madrugada desta sexta-feira, ele foi preso suspeito de furtar uma mercearia. O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde foi finalizada a ocorrência. Obrigado, Miguel, pelas suas informações.